Fala galera do Apaixonado por Churrasco, eu sou o Rogério de Castro e hoje a gente vai fazer asa de frango no espeto. Bora churrasquear? É isso aí, a gente vai fazer então uma receita simples e a forma que a gente vai colocar ele no espeto. Então é uma forma bacana para deixar essa asinha não secar, para a asinha ficar bem suculenta. Vamos temperar ela, 100 gramas de asa de frango. Tem 3 dentes de alho aqui, então eu vou jogar 3 dentes de alho. Vou colocar também 2 colheres de chá de sal, então eu vou colocar aqui já espalhando em cima do frango. Coloquei também 1 colher de chá de lemon pepper, esse temperinho de pimenta e limão, é seco. São 4 colheres ou 5 colheres de sopa de azeite, para ajudar a dar uma cor bonita. E também para ajudar na cor, tem aqui umas 10 colheres de sopa de shoyu. Aí, então a gente vai mexer bem essa asinha aqui agora, misturar esses temperos. A gente vai reservar ela na geladeira por 1 hora, só para pegar bem o tempero. E aí depois a gente vai espetar ela, mostrar para vocês como é que fica no espeto. É isso aí, já ficou 1 hora na geladeira marinando, agora a gente vai espetar. Aproveita aí, já se inscreve no canal, clica aí embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho. Já curte o vídeo e olha essa dica bacana agora que a gente vai colocar no espeto então. Estou com o espeto espada normal. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar asinha por asinha aqui e antes de espetar, eu vou dobrar ela dessa forma aqui. Vou colocar a parte de trás aqui da asa, essa parte mais fininha, atrás da coxinha da asa. Estou com uma asinha completa. Então ele vira um triângulo. Isso aqui é o que eu falei que ajuda a não ressecar a carne. Como ela está toda dobradinha, ela fica com um formato mais fácil de assar por igual, sem ficar seca aquela ponta ou sem ficar a coxinha mais crua. Então ela vai ficar bem, com um ponto bem legal aqui, bem suculenta. Então você vai pegando aqui, é bem simples. Você vai olhar aqui, que eu passo por trás. Então é bem bacana, você pega asinha assim, olha que praticidade. E além de tudo, fica bem mais bonito também na hora de servir. Vocês vão ver que ela vai ganhar uma cor, vai ficar super bonita para você servir no espeto. Além de suculenta também. Agora para espetar, olha que simples. Eu vou pegar aqui a asinha, do lado, passo por aqui e atravesso depois no meio da asinha aqui, aqui em cima. Ela sai assim. E olha como ela fica legal. Ela fica presa, bem firme e vai assar por igual na churrasqueira. Então assim eu vou colocando uma. Se você pegar a asinha do lado direito, do lado esquerdo, vai dar um pouco de diferença na hora de colocar ela no espeto. De qualquer forma, sendo uma asinha de outro lado, mesmo sendo de outro lado, ela vai assar por igual. É isso aí. Então ó, está no jeito aqui ó. Agora eu vou colocar ela no braseiro, a uns 40 centímetros de altura. Não vou colocar ela lá embaixo, vou colocar ela mais alta um pouco. Vou deixar ela lá um tempo e depois a gente desce, só finaliza e serve. Então vamos lá. Agora depois de uma hora, vamos tirar o frango. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Fiz dois espetos, acabei fazendo dois. Olha esse aqui como é que fica. Olha esse dourado ó. Agora aqui ó, como eu falei, ele vai ficar suculento, porque ele não ficou com a pontinha seca, né? Então ó, ficou assim ó, uma horinha lá. Agora a parte mais chata, já deixei esfriar um pouquinho aqui. Aproveitando aí, já acessa agora no Facebook aí as redes sociais do Apaixonado por Churrasco, Instagram, segue a gente também. Olha isso. Precisa falar alguma coisa ou não? Vamos pra parte molhadinha. Não ficou seca e eu vou experimentar a coxinha. Agora a parte da asinha ó. E aí, só tem uma coisa pra dizer. Asinha de frango no espeto ficou um estouro galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica, do brazinha aí. Espero que tenha sido bacana essa receita pra vocês. Se vocês ainda não conhecem a nossa loja, acesse lá www.apaixonadoporchurrasco.com.br. E olha lá que a gente tem faca, tábua, camiseta, tem bastante acessório do Apaixonado por Churrasco. É isso aí, espero que tenham gostado de verdade. Até a próxima aí. Bora churrasquear? Tchau. Tchau.